Salve, salve galera, eu sou o Cauê Parra, instrutor de paraquedismo aqui da Escola Queda Livre. Hoje a gente vai conhecer a Suelen, galera, que veio aqui pra Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Cadê a Suelen? Cadê a Suelen? Aê, aê, achei, achei. E aí Suelen, beleza? Já tá toda amarradona aí, equipada. Conta aí, o que você veio fazer aqui em Boituva? Tô dando uma loucura. Como é que vai ser essa loucura? Conta aí. Não faço ideia, mas eu tô com um pouco de medo. É isso aí, galera, ó, seguinte, lá em cima a 12 mil pés de altura, 230 km por hora, ela vai despencar de um avião, vai dar um giro aí de mortal de ponta cabeça, né não? Vai vir. Filhos, dá um sorrisão aqui pra mim, dá um tchauzinho. Aê! 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 Oh objeto da hora! Dra limpe, galera, vem pra cá passar. Valeu! Aê! É muito top! Vamos! Com emoção. Caramba! Caramba! Porra senhora! Caramba! Meu! É muito top! Aí garota, toca aí! Curtiu lá o meu escritório? Demais, demais, demais! E aí, qual é a sensação de voar, de jogar de um avião? Conta aqui pra galera! Não, é muito top! Não tem palavras, é muito da hora! Sem palavras, é muito da hora! Recomenda? Com certeza! É isso aí galera, tira a punta do sofá e vem saltar aqui! Que é da livre! Valeu! Fechou!